Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Os falador fica doido, vendo eu andando de vovo. Quando eu passo eles ficam empinados, só falta rebolar o rabo. A rapa dessa doida me instiga jogando em cima da pica. Tô usando o 9, 5 no meu pé, os invejos já voltam de ré. Elas me chamam de chefe, de chefe, de chefe, de chefe, de chefe. No topo eu quero chegar, no topo do topo eu vou alcançar. Antes andava de bike, na rua agora é só nave. Só tô gastando a vontade com os popozão pra lá e pra cá. Antes eu não tinha nada, agora é só nota alta. Gastando tudo nas baladas junto com os mano que é de fechar. Minha banca tá muito avançada, voando por todas quebrada. Tô batendo, é muita raba e ela só pede tapa na cara. Pego a minha mochila da Nike, vou até a Europa e volto no time. Meu flow anda se encaixando nas frasinhas e meus parceiros estão muito rápido. Passando por toda a cidade, pegando é só a Snipe Like. Fazendo trap de verdade, ainda bem que não conta a vantagem, né? Eu escrevo essas frases, monta a minha trinca. Eu não tô na boate, nem tô com a Suat, mas tô com o dedeiro e o cordão da Versace. A Mercedes me espera lá fora com a mais top que ela de Califórnia. Eu e os parceiros nós tá muito foda, a gente quer ouro, a gente quer dólar. A gente soporta, nada mais me importa. Eu só quero a melhora. Meu talento tô jogando nos beats, semana que vem partiu Miami Beat. Eu tô jogando alto, fica no Sem Limite. Jogando o escuro no claro, claro no escuro. Coinciflo absurdo, brilhando no estúdio. Ziconia no escuro, andando com um carro de luxo. Quem não conhece fica até confuso. Eu não me vejo parar, minha nave vai avançar. Só eu sei onde quero chegar. Eu não me vejo parar, minha nave vai avançar. Só eu sei onde quero chegar. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Só eu sei onde quero chegar. Fala doido, fica doido, vendo eu andando de volvo. Quando eu passo eles ficam empinados, só falta rebolar o rabo. A rabo dessa doida me instiga jogando em cima da pica.